Olá galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos no dia 6 aí da Trend do Mês do RPG Brasileiro para chegar lá no dia 21 e comemorar o lançamento do Tagmar há 30 anos atrás. E seguindo a Trend, hoje no dia 6 o tema escolhido foi Mulheres. E muito bacana, tem muito para se falar sobre isso e é muito interessante como é a comemoração do RPG Brasileiro e a principal ilustradora do primeiro RPG das primeiras edições era a Lilith que é o nome artístico da Eliane Betocchi, desculpa se eu estiver falando sobre o nome errado, tá bom? Eu estou falando de cabeça, não fiz uma pesquisa, então vou chamar de Lilith. A Lilith fez as principais ilustrações das primeiras versões do Tagmar, as capas clássicas que a gente vê aqui que eu já comentei aqui, das aventuras, ela fez ilustrações para outros jogos também daquela época e então na gênese do RPG Brasileiro, as mulheres participando aí com toda essa importância e peso porque assim, o Tagmar, uma das coisas que marcou muito e que faz o Tagmar ser muito lembrado é a arte, né? As capas do Tagmar, todas elas são muito bacanas, a da segunda edição, a da terceira edição todas as artes da terceira edição são fantásticas, mas a mais icônica continua sendo aquela capa que eles estão no castelo e tudo mais e as ilustrações até hoje tem ilustrações internas da Lilith que na minha opinião são as mais legais até hoje e é fantástico. Então, é isso, vamos atualizar agora e agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a nossa comunidade que é a comunidade do RPG Solo, do Solo RPG. Logicamente, por uma característica das comunidades nerds que realmente durante muito tempo foram um ambiente inóspito para a presença feminina e foram mesmo e são, tem várias comunidades que é impossível uma moça, uma menina transitar por causa da toxicidade, por causa de toda essa cultura machista que ainda permeia uma boa parte da comunidade nerd e isso precisa mudar. E é interessante, né? Que realmente em números é muito menor a participação feminina do que a participação de homens na nossa comunidade, mas a gente tem muita gente que chegou aí e contribuiu absurdamente. Então eu fiz aqui uma lista, como é dia 6, eu vou falar de 7 pessoas, tá bom? Só para completar tudo e para dizer que ainda está sobrando. E me desculpa que realmente ficou alguns de fora que eu queria manter esse número aí de 7, esse número místico. Então, eu vou falar 6, 7 pessoas, 7 mulheres que estão aí contribuindo muito para a nossa comunidade e a primeira que eu quero falar, a gente tem a Fernanda, a Fernanda Bianchini. A Fernanda, ela já produziu alguns RPGs, inclusive um dela está sendo uma série de gameplays aqui do canal, que é o do Stardew Valley, do Vale e do Orvalho da Estrela, que está muito legal, inclusive vai sair amanhã a continuação, né? É sempre no dia 6, dia 7, sempre entre o dia 7 e o dia 10 que eu lanço o gameplay. Ela fez outros RPGs, ela fez ilustrações, ela vive fazendo ilustrações, ela é administradora junto comigo lá da comunidade do T-Monsters Go, ela fez um audiodrama de um dos meus contos que eu vou lançar logo no começo do ano e é absurdo, como eu falei, né? A Fernanda é uma pessoa que tem competências artísticas num nível, sim, dificilmente visto. É impressionante como tudo. E ela tem um blog ainda que ela escreve contos e gameplays. Então, uma contribuição, assim, absurda, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, assim. E de tudo, de tudo que a Fernanda faz, é difícil você escolher, assim, qual que é aquilo que mais se destaca, porque tudo que faz, faz muito bem. A gente tem também a Samara. A Samara está sempre fazendo um monte de coisa aí, dando dicas e fazendo vídeo e produzindo, que é fantástico também pela constância e de fazer uma coisa diferenciada com a Samara, que ela sempre aparece com alguma coisa, assim, bem fora da curva, né? Ela cita alguns jogos, ela mostra alguns jogos que a maioria das pessoas não está vendo e eu acho que isso contribui muito. Isso contribui muito. Então, fiquem de olho aí, galera, em tudo, tudo, tudo que a Samara faz, porque ela é uma pessoa que tem uma visão diferenciada, assim, para jogos. É muito interessante. E mesmo quando ela faz, quando ela mostra alguma coisa, tem sempre uma certa coisa pessoal, assim, que é muito interessante. Eu já conheci muita coisa, só seguindo tudo que a Samara faz e produz. Uma outra pessoa que é a Tatiana Espírito. A Tatiana Espírito, recentemente, ela... Recentemente não, né? Já faz quase uns dois anos, ela mudou o nick dela, né? O nickname dela nas redes. Eu não saberia dizer, eu não me lembro. Acho que é Lua, alguma coisa. Mas a Tatiana Espírito, ela produz, ela fez a Comeia, que é um jogo que eu já fiz gameplay aqui, que eu já apresentei, que é muito legal, que é um... Eu acho que é uma excelente introdução, assim, de RPG para pessoas e de board game. Eu já usei isso em sala de aula, a Comeia, para a galera que nunca tinha ouvido falar em RPG, para a galera que nunca tinha ouvido falar em board game nessa pegada, e a galera curtiu muito. Ela fez a Comeia 2, que ficou muito legal, com um design muito bacana, e eu escrevi, inclusive, dois suplementos para a Comeia, que eu escrevi o Minas de Mória, e aí escrevi o Alien, o oitavo passageiro, que eu jogo até hoje, assim, de vez em quando eu pego o meu filho e a gente joga, e foi um jogo fantástico, uma contribuição impressionante. O próximo é a Lorena. A Lorena, ela tem o título de ser a pessoa mais jovem a ter produzido um jogo na comunidade. Ela era muito nova, acho que ela tinha 12 anos quando ela fez o jogo dela de Stranger Things. Tem review... Review, né? Mas, enfim, eles falam Sepultura, por que eu não posso falar review? Tem um review aqui no canal, tem gameplay no canal, que foi muito legal essa história, né? De que, na verdade, para fazer um jogo, você não precisa ter toda aquela bagagem, e estar em 200 fóruns pela internet, conversando com o cara que fez o Changeling 1ª edição, não. Então, a única coisa que você precisa ter para fazer um jogo é vontade. Vontade, isso aí. E mesmo sem bagagem de anos, você pode fazer uma coisa muito bacana e muito divertida, que é o que a Lorena fez aí nesse jogo do Stranger Things. E muito legal, muito legal. E temos também a Tainá Costa, que fez aí o Three Dice Dungeon do Harry Potter. Que, olha só, tem também review e gameplay aqui no canal, que foi muito bacana. Que é muito legal isso, você pegar um jogo que tem uma temática assim, que parece muito fechada, e você passa ela para outra coisa, e fica bom. Tipo, o gameplay do Three Dice Dungeon de Harry Potter, ele é um dos que tem mais comentários dizendo que está legal, e ele, com certeza, está entre os meus top 10 de gameplays aqui do canal. Porque eu gosto muito desses gameplays que ele flui, que ele vai gerando a história, e você não percebe que você está jogando, você está entretido com aquilo. E esse jogo fez exatamente isso. A Tainá Costa fez outras coisas também, mas aqui no canal, até agora, eu só apresentei o Three Dice Dungeon de Harry Potter, com certeza ainda teremos mais coisa da Tainá aqui. E, né, já foram seis aqui, e como o sétimo, para dizer que realmente completa tudo e ainda passa, que é a Bruna Martins. A Bruna Martins, ela está sempre dando dicas. Por exemplo, ontem mesmo, eu estava procurando algum programa que faça mapas, e que seja fácil de usar, e que seja gratuito, e eu fui pesquisando, eu encontrei uma dica da Bruna. A Bruna colocou lá um exemplo que ela tinha feito e tudo mais. E foi muito legal, porque realmente me ajudou muito, vai me ajudar muito em alguns projetos que eu estou desenvolvendo aqui, ainda não posso falar desses projetos, vai dar um projeto totalmente voltado para mapas. E é muito legal isso, né? E não foi a primeira vez que uma dica da Bruna me salvou. E é bem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente acha que a maior contribuição que a gente pode fazer é fazer um jogo de 300 páginas, e muitas vezes uma dica de algo que você conhece, e que você fala, galera, olha só que bacana, eu uso isso, acho que vocês deveriam tentar. Cara, isso daí vai possibilitar tanta coisa para tanta gente, e é muito legal saber que a nossa comunidade, ela consegue juntar pessoas que estão fazendo isso, que querem fazer isso, e que separam um tempinho aí do tempo delas para fazer isso. Então é isso, galera. É muito bacana, muito bacana, tudo que eu falei aqui é de muito bom gosto, de muita qualidade, e só falar para esse pessoal aqui que foi citado, não parem, pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo é muito bom, tem me ajudado muito, e eu sei que além de mim tem que ter ajudado muita gente, tá bom? Um abraço, a gente se vê, e até o dia 7 que vai ser navegação.